A ambulância do SAMU foi parar no meio da estrada de chão, já chegando na cidade de Silvânia. Mas não era atendimento, não. Esse rapaz aí achou que a viatura era condução. Na noite, tudo comum aqui no hospital da cidade. O movimento cai um pouco, só que o atendimento continua. E aí, tem aqui uma equipe do SAMU, que inclusive é regulada por Aparecida de Goiânia, mas a ambulância e a equipe fica baseada aqui na cidade. Naquela noite, eles receberam um chamado, uma ligação, um pedido de atendimento. Tinha um homem que estaria passando mal. Então, o pessoal, com a ambulância na base deles, foi até o local do chamado. Chegando lá, realmente, esse homem de 31 anos estava meio que passando mal ali, mas os atendentes observaram algo estranho. Parecia que ele tinha tomado umas coisinhas, uns gorózinhos. Mesmo assim, como era um chamado de atendimento, eles colocaram o homem na ambulância e trouxeram para cá, para o hospital. Quando foi chegando aqui, no caminho, ele já foi medicado, aquela coisa toda. E aí, o pessoal estacionou a ambulância lá dentro. Douglas Silipe, vem comigo aqui. Estacionou a ambulância ali, onde inclusive está aquela outra ambulância lá. Por ali, abre-se a porta e coloca o paciente dentro da unidade. Só que nessa quinta-feira, o pessoal do SAMU deixou ele lá. Ele já estava devidamente atendido. E foram lá dentro fazer ali as coisas de protocolo, o registro que precisa ser feito para que alguém acesse o hospital. Nisso, a equipe deixou o homem sozinho. Sozinho, lá. Só que a chave ficou na ignição. Ficou ali no carro. E aí, aconteceu o inusitado. O homem pegou o carro, ligou, tentou até desligar o GPS que tem no veículo, e saiu por aqui. Saiu e foi para lá, ó. Para o rumo de uma estrada vicinal, que vai para a região da Matinha. E também para a cidade de Silvânia. Segundo o rapaz, que logo foi encontrado pela polícia, logo mais ou menos, porque ele foi pego 50 quilômetros daqui. Rodou bastante na ambulância. Uiu, 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 uiu. E aí, quando a polícia chegou nele, perguntaram, o que você está indo fazer em Silvânia? Ele falou, não, eu quero ir para casa. Eu moro na região da Matinha. Só que ele estava tão atrapalhado, que quando chegou na bifurcação, no Y, ao invés de virar para a esquerda, para ir para casa, ele foi para a direita. Foi para a Silvânia. Resultado, a polícia colocou a mão no homem e ele foi autuado por furto. Quem encontrou o homem foi a equipe de Bela Vista. Ele foi preso em flagrante, a gente conduziu ele até a delegacia. E lá ficou para fazer os exames, para saber se ele estava embriagado ou não. Mas a princípio, aparentemente, ele estava embriagado. A aventura saiu cara. Respondei pelo furto, foi preso em flagrante e agora dá continuidade com a polícia civil. Respondei pelo furto.